Você que tá aí jogando FIFA com toda a sua sensualidade e beleza, eu sou Thiago Leifert, tô aqui com o Caio Ribeiro, trazendo um jogo internacional pra você. Fala, Thiagão, como é legal fazer jogo de seleções, né? Te confesso que um dos momentos mais gostosos, mais gratificantes, foi quando eu vesti a camisa amarelinha do Brasil. Alô, Leblê, já vai rolar a bola pra um bom duelo. Tem França contra a Polônia. Opa, o jogo de hoje é são amistoso, mas isso não significa que vai ser um jogo pouco movimentado, né, Caio? Tomara que não, Thiago. A motivação dos jogadores nunca é a mesma quando o jogo não vale pontos, mas ninguém entra em campo pra perder. Tá aí, escalada a seleção francesa. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas. Três atacantes, né, Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. E se você quiser cornetar, elogiar, conversar com a gente, procure os narradores nas redes sociais. Eu sou arroba Thiago Leifer em tudo. E você, Caio Ribeiro? Arroba Caioba Ribeiro. É só seguir. Essa é a escalação da Polônia pro jogo de hoje. E eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos dois lados pra receber a bola. As oportunidades vão aparecer. E começa o jogo. Saída da França. Mbappé. O treinador não costuma ter nenhuma vergonha de colocar todo mundo atrás da linha da bola, Caio. E hoje deve ser mais do mesmo jogando fora de casa. Pela escalação vai ser isso sim, Tiagão. Só vai sair pro ataque muito na boa. Krišovic. Lewandowski. Saiu pela linha de fundo e quando isso acontece é tiro de meta. Pogba. Faltou capricho no passe. Lewandowski. Colocou a bola onde queria. Doris deu o bebote. Griezmann com ela. Hernandes. Griezmann. Matuidi. Matuidi. Virou a bola lá pro outro lado. Buscou um espaço pra respirar ali na lateral. Troca de passos consciente. A bola vai rodando. Vem chuveirinho na área. Mbappé. O time toca a bola com paciência. E o cruzamento... Nossa, não é nem cruzamento. É uma linha reta. Não cruzou. Foi pela linha de fundo. A bola vai fora. A bola vai fora. Lateral pros franceses. N'Golo Kante. Pogba. Vixe, quanta gente atrás da linha da bola. O time não vai propor o jogo hoje. Mbappé. Lá vai ele. Karim Benzema. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Chegou pra matar o lance e mandar pra lateral. Matuidi. Griezmann com ela. Hernandes. Tabelou com o companheiro. Tem espaço pro cruzamento. O passe não chegou ao destino. Bom corte. E a bola sai pela lateral após o desarme. Glick. E tem falta em cima do jogador polonês. E manda a bola pro mato. Griezmann. Lengli. Pogba. N'Golo Kante. Matuidi. Olha essa bola do Matuidi. Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. O zagueirão. O zagueirão estava no lugar certo. O zagueirão estava no lugar certo. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Eles vacilaram no contra-ataque. A defesa voltou rápido. Lewandowski. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Lewandowski. E aí pegou o Loris. Bola fácil pra ele. Foi uma tentativa ruim que combina com o jogo e com o 0x0 no placar. Os treinadores podiam pensar em alguma mudança de posicionamento. Os times não estão funcionando. Hernandes. Matuidi. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Faltou capricho. Perderam a bola. Tentou achar o Griezmann aberto por ali. Lá vem o Griezmann. Vamos ver até onde ele vai. Ele recebe ajuda. Fles Matuidi. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Togba. Matuidi. Ó o adversário. Vai bem no corte. Interrompe a jogada. Parou o jogo por ali. O juiz é falta a favor da Polônia. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Tem juiz que gosta de bater papo, Caio. Não teve cartão pra ele não. Só conversinha mesmo. Eu confesso que eu não sei se daria o amarelo também, Thiago. Mas é melhor o jogador tomar mais cuidado. Pega o goleiro com muita firmeza. Opa, teu time é o outro, viu? Não chega a ser novidade um 0x0 no intervalo de um amistoso internacional, Caio. Pelo pouco tempo de preparação. Eles treinam um pouco antes dos amistosos, Thiagão. Aí fica mais difícil das jogadas saírem. Saída de bola da seleção polonesa. O segundo tempo está em andamento. Krishovic. Ribos. Boa chegada firme pra recuperar a bola na lateral. Mbappé. Ngolo Kante. Esse é Griezmann. Matuidi. Griezmann. Pressão forte em cima dele. Pode vir. Bola pra área. Matuidi. Bola pro Matuidi. Matuidi. Jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa. Gol de oportunista. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Recomeça o jogo. A França está vencendo. Piszczek. Piszczek. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Ele tem opções por ali. Milik. Zielinski. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ngolo Kante. Todo mundo passando a bola direitinho. Tá bonito. Pogba. Brigou pela bola. Cortado ali o passe no meio do caminho. Kante. Benzema recebeu. Fles, Matuidi. Matuidi. Pogba. Seria o gol pra definir o resultado, Caio. Ele não pegou bem na bola, Tiagão. Mas eu tô gostando da postura da equipe. Ribos. Krišovjak. Zielinski. A Polônia se movimenta no ataque. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Cruzamento pro meio da área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Olha a bola jogada na área. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. Tira a defesa. Piszczek. Boa abertura de jogo. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Foi um lance perigoso e vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Cobrança pra dentro da área. Parecia que ia levar perigo, mas não rolou nada. E a bola saiu lateral pros poloneses. Zieliński. Zieliński. Vai entrar. Defendeu o goleiro. Foi bem no lance. E mostrou elasticidade pra chegar nessa bola. Não era uma defesa. Betnarek. O zagueirão. O zagueirão tava no lugar certo. E o time ganha outro escanteio pra bater. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Vem a batida de escanteio. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Tenta usar o corpo pra aguentar a pressão. Varane. Arriscou o passe por cima. Mbappé. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Tá com vontade o Benzema. Recuou pra buscar o jogo. Gol ao Kanté. Benzema. Não tá valendo o impedimento marcado. Ele ia sair na cara do gol. Mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time. Zielinski. São mais oito minutos até o final. Lewandowski. Ele não tá sozinho, não. Outro passe certo. Tá com uma média boa hoje. Faltam cinco minutos. Colocou a bola onde queria. Sensacional a bola de piada. Tem que aproveitar. Defesa do Tietchan. Atrava e voltou. E tá na rede. Gol! Olha, Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem. E que o atleta tem estrela. Um gol que saiu na marra. Caiu. O goleiro defendeu a primeira, mas depois não deu. E a defesa também não ajudou. Alguém podia ter aparecido depois do rebote. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. E aí, ó. Zieliński, Piszczek, Piszczek, está indo para cima, estamos gostando, e vem aí três minutos de acréscimo, estão pressionando pela bola, N'Golo Kante, Mbappé, Apita o juiz, final de partida, o jogo não valia pontos, mas o técnico parece satisfeito com o time, Caio. E é sempre bom vencer, né, Tiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Jogou muito, fez um gol e quase marca o segundo. A bola explodiu na trave, mas todo mundo está satisfeito com a vitória que ele ajudou a conseguir. A bola, 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 a